Por dança de lá, bambuco Por dança de lá, bambuco Necesa zeno, culéretu da charmo Culéretu da charmo Competo lemmo Alasupro, alasupro Alasupro, alasupro Al venos mi, cai farijos maristo Cai farijos maristo Si volas visse, volas visse, volas visse Danço la bambuco Danço la bambucom Danço la bambucom Danço la bambucom Por dança de lá, bambuco Por dança de lá, bambuco Necesa zeno, culéretu da charmo Culéretu da charmo Ela suprou, ela suprou ao venos mim Cai faridhos maristos Cai faridhos maristos Se volas vir, se volas vir, se volas vir Danço la bambor Danço la bambor Danço la bambor Danço la bambor Ei, me chui emin taxas Ei, me chui emin taxas Naiva virro Carmi veri galantas Carmi veri galantas Aljuno lento Alasupro, alasupro Alasupro, alasupro Ao venos mim Cai faridhos maristos Cai faridhos maristos Se volas vir, se volas vir Se volas vir Tanço la bambor 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 Tanço la bambor